Fala galerinha, Maurício da Farmácia, e hoje eu estou com o tema o seguinte Qual é o melhor álcool em gel, para você se proteger de verdade E qual o melhor marca de álcool, também 70 em líquido, ok? Então vamos falar daqui das marcas, vamos começar primeiro aqui, líquido, tá? Líquido pessoal, nós temos o Montenegro, tá? O álcool 70, a marca Montenegro, é muito conhecido, bastante conhecido já no mercado Então sempre dê preferência à marca Montenegro A marca Montenegro também, ela tem em gel, tá? Tem em gel, que é esse grandão aqui, álcool em gel 70, tá? Então é muito confiável, você pode confiar de ordem, fechado e comprar, tranquilo Não sabe qual onde comprar? Quando comprar? Comigo mesmo, tá? Não é fazer propaganda porque eu vendo, mas é coisa de qualidade E que todo mundo conhece, Montenegro, que é uma marca muito conhecida, tá? Vou te apresentar agora os álcool 70 em gel, pequenininho, para a bolsa Para você viajar ou ir para o trabalho As melhores marcas e os mais confiáveis Não são tão baratos, mas também não são tão caros Mas vai te proteger e é garantido, ok? Vamos então começar aqui Maurício da Farmácia, lógico, né? Se você já gostou do tema, já comenta aqui embaixo Aqui do lado, se inscreva no canal, caso não seja Ative o sininho para todos E lá em cima, se dê o seu joinha positivo, se você quiser que gostou Vamos nas primeiras marcas aqui Vamos começar pela High Clear Gel, tá? Esse pequeno, notável aqui, que é cheiroso demais, rapaz É muito cheiroso Nossa, é cheiroso demais Só não vai ficar macia, tá? Ele parece até um sabãozinho Olha como ele é cremoso, parece até um sabão neutro Amareliu, mas tem várias cores, tá? Eu estou falando da Marque C, que é o álcool 70, tá? Esse aqui é acético e hidratante Mata até 99,9 de bactérias Então, um 0,0 de sobrãozinho Impossível estar vivo, tá, pessoal? Então, e outra coisa que eu quero te falar Tem gente que anda na rua com um borrifador com álcool 70, líquido É bom? É! Mas o que acontece, pessoal? O álcool 70 líquido, como vocês borrifam na mão Ele evapora rápido Então, por ele evaporar muito rápido Ele não chega a matar o vírus com o vírus, tá? Então, de preferência gel Sempre gel Então, você mistura Comprou um álcool em gel muito doce, né? Difícil que aparece naquela cola Tem gente que parece uma cola, assim, né? A mão fica pegada já Então, você mistura Metade do álcool em gel E metade mais de álcool 70, tá bom? Em líquido Aí ele vai ficar mais ralinho Tipo esse aqui, que já é assim Mas a Client High Clear Uma das maiores marcas aí Que está revolucionando Que vale a preço de comprar Você acha comigo, tá? Maurício da farmácia Peri o meu WhatsApp 21 É Rio de Janeiro 9 8 7 9 2 5 5 5 9 2 21 Rio de Janeiro 21 9 8 7 9 2 5 5 9 2 Outra marca aqui também A Septium Freer Tá? Também super recomendada Tá? São marcas aí que você vai achar Na minha farmácia Para o meu trabalho Né? Da marca Cristal E também tem outros Cheirinho também Ter ele rosa Tem esse branquinho Eu uso sempre o meu Tá? Então, tá aqui A Septium Freer também Muito confiável E a nossa Famosa aí Que todo mundo já conhece Jocona Baby, né? Que tem Nesse frasquinho azul Que é pro homem Né? Bobeira mais Tem homem que não vai comprar Se aqui ficar rosinha Mas tem diferença Tá? O rosinha tem um cheiro Mais suave De tal E esse aqui É um cheiro mais Mais conhecido Tá? E é muito cheiroso Ele é esse álbum Ele tem essas bolinhas Aqui Eu não sei se tá Deu pra ser feito Tá vendo? Essas botículas aqui Essas bolinhas Cozinhas Como você passa na mão Elas explodem na mão E aí Passa aquele cheiro Agradável Pra quem não gosta Porque vai desglachar Vai pegar alguma coisa Então Eu te digo Usar neutro Tá? Ou o Sceptium Freer Ou o High Clear High Clear E ele tem também Sem cheiro O Giovana Baby Eu só conheço assim Não sei Se alguém peça Comente aqui embaixo Eu só conheço O azul E o rosa E todos os rores Tem cheirinho Que é bem gostoso Mas pra quem vai achar Comer alguma coisa Não gosta de cheiro Né? Tem gente que enjoa Com cheiro Não gosta Então Eu te falo Do High Clear Ou esse aqui Uma série de fio Que ele realmente Não tem cheiro Eu só conheço O Giovana Baby Esse azul E o Rosinha Que tem Esse assim Esses Esses tipos Almonino Sabotinho Perfumado Essas bolinhas Perfumadas Bem Então essa é a dica De melhores Marcas de álcool Em que você possa Confiar Então tá aqui Álcool Montenegro Tanto e líquido Álcool Montenegro 70 Em gel Também Pra sua casa Você ficar Super cuidado Contra o Covid Ou Ingenização Beijo Tá? Eu conheço pessoas Que já usavam Álcool 70 Na bolsa Pra tudo Ou que saia Pra comer um salgado Pra salar de mão Pegar as coisas sujas Antes do Covid Entendeu? O problema Que agora Virou Precisão Todo mundo Usava Mas antigamente As pessoas Já usavam Por questão De preocupação Mais ou menos isso Se precaver Precaver Fica mais fácil Valeu pessoal Forte abraço Se você gostou Da dica Deixa eu estar Seu like E seu joinha Que ajuda A crescer Tá bom? Um abraço Não custa nada Não custa nada Você vai clicar em cima Um abraço E você vai clicar em cima E você vai clicar em cima E você vai clicar em cima Um abraço